Oi, bonitos e bonitos! Tudo bom com vocês, começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu já quero pedir pra você deixar o like pra mim aqui embaixo, que é muito importante pra ajudar a divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, pra você não perder nenhum vídeo. Vou ler de completa do Quinta e do Teorias aqui na descrição, que já tem muitos vídeos pra vocês. Então, se você é novo por aqui, vai lá assistir, que tem vários. Aproveita e também me segue nas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês, então vai me seguir por lá. E agora, bora começar o caso de hoje. E o caso que eu escolhi pra vocês hoje foi um caso muito pedido. Alguém começou a falar sobre esse caso no Twitter e todo mundo me marcou nesse post, pedindo pra eu trazer aqui no canal, então obviamente que eu escutei vocês. Então hoje eu vou contar o caso da Nathalie. Nathalie Anne Holloway nasceu no dia 21 de outubro de 1986, filha de Dave e Elizabeth Holloway, ela tinha um irmão mais novo chamado Matthew. Em 1993, seus pais se divorciaram e ela e seu irmão foram criados pela mãe. Então em 2000, a Elizabeth se casou com o George Tweedy, que era um empresário do Alabama, então a família se mudou pra lá, na cidade de Mountain Brook. A Nathalie se formou com honras em maio de 2005, na Mountain Brook High School, que ficava localizada em um rico subúrbio. E a Nathalie era um membro do National Honor Society e do time de dança da escola, e ela também participou de várias outras atividades extracurriculares. Então ela fazia de tudo na escola, ela tinha as melhores notas e se formou com honras. Então a escola tava no fim, ela tava se preparando pra ir pra faculdade, ela ganhou uma bolsa integral pra estudar medicina. Então na época o seu pai, o Dave, trabalhava como agente de seguros, enquanto a sua mãe trabalhava na mesma escola que ela estudava. Então no dia 26 de maio de 2005, era uma quinta-feira, e a Nathalie, mais 124 estudantes da Mountain Brook, foram todos pra Aruba em uma viagem de formatura que duraria 5 dias. E junto deles tinham 7 adultos que foram pra ajudar a cuidar deles. E essas 7 pessoas, que incluíam pessoas que trabalhavam na escola, pais dos alunos, se reuniam com todos eles todos os dias pra ver se tava todo mundo bem, se eles precisavam de alguma coisa. Mas eles não ficavam 24 horas do dia com eles, ou acompanhando eles pela cidade, eles tinham bastante liberdade pra sair, pra ir pra praia, pra fazer o que eles quisessem. Então por mais que aquelas 7 pessoas que estavam lá tentassem, né, controlar aqueles adolescentes, era impossível, eram 124. Adolescentes que basicamente só queriam sair, festar e beber. Tanto que no hotel que eles ficaram, eles disseram que não iam deixar a escola voltar no ano que vem, porque eles faziam muita bagunça, eles desrespeitavam as regras, enfim. E a maior parte deles bebia muito, eles estavam num hotel all inclusive, então você podia usar tudo no hotel, comidas e bebidas, que era tudo incluso. E lá eles eram maiores, então eles podiam beber em Aruba, e era basicamente isso que eles faziam o dia inteiro. E foi isso que eles fizeram a viagem inteira, então no último dia de viagem, no dia 30. Então a maior parte dos adolescentes resolveram ir todos pra um bar que era muito conhecido em Aruba, chamado Carlos & Charlie's. Mas antes disso, eles foram pra um cassino e tem imagens deles lá. E foi lá que a Natalie e alguns dos seus amigos conheceram o Yoram van der Sloot, de 18 anos. E as amigas dela contam que encontraram com ele várias vezes nos bares durante a viagem, que ele era um cara muito legal, muito bonito. E normalmente o Yoram tava acompanhado de outros dois amigos, que eram os irmãos Deepak Kalpooy, de 21 anos, e o Satish Kalpooy, de 18. Então a Natalie e suas amigas decidem convidar os três pra irem com elas ao Carlos & Charlie's, pra que todo mundo pudesse aproveitar junto as últimas horas de viagem. Então a amiga da Natalie conta que eles ficaram nesse bar até o bar fechar e depois eles foram pedir comida. E aí ela viu a Natalie dentro de um carro com o Yoram e ela parecia muito feliz, então ela meio que deu tchau pra amiga dela e aí a amiga dela pensou que ela tinha conseguido carona pra voltar pro hotel e foi isso. Então as amigas dela voltam pro hotel, dormem e pela manhã começam a arrumar as coisas porque naquele dia elas iriam embora. Então dali algumas horas elas pegariam o voo pra voltar pra casa e aí tava todo mundo dentro do ônibus, tinham vários ônibus pra buscar eles e levar pro aeroporto, até que eles deram conta que a Natalie não estava junto. Então como em Aruba eles tiveram muita liberdade pra sair, pra fazer o que quisessem, e no começo todo mundo achou engraçado, achou que talvez ela não conseguiu acordar e acabou dormindo demais, ou quem sabe que ela saiu e tava em outro lugar e sei lá, queceu. Então os amigos dela estavam brincando com isso, tipo, Ai, onde será que ela tá? O que será que aconteceu? Tipo, achando graça nisso. Então a mãe de um dos alunos que estava lá como responsável ligou pro hotel pra saber o que tinha acontecido, se ela tava dormindo, e aí eles informaram que naquele dia ela não voltou pro hotel. Então rapidamente o que tava sendo levado como brincadeira virou pânico, que todo mundo começou a se perguntar aonde estava a Natalie. E todos os pertences dela ficaram no hotel, então ela não pegou praticamente nada. E mesmo ela não estando lá no ônibus junto, todo mundo achou que em algum momento ela ia aparecer, então ficaram esperando por ela lá no aeroporto, chegou o voo e nada, ela não apareceu. E aí todo mundo voltou pra casa. Então a mesma mãe que liga no hotel, liga pra mãe da Natalie pra avisar que ela não voltou pro hotel, que ela não estava lá com os demais adolescentes. E a mãe da Natalie Elizabeth começou a entrar em pânico, porque a Natalie era uma menina muito tranquila, ela não costumava muito em festas, não costumava beber, embora ela tivesse feito bastante isso lá em Aruba, era uma coisa que ela não costumava fazer sempre. Então quando a mãe dela descobriu que ela não voltou pro hotel e não apareceu no aeroporto pra voltar pra casa, ela e alguns familiares embarcaram no avião e foram direto pra Aruba. Então poucas horas depois de chegarem, eles foram direto pra polícia pra relatar o desaparecimento dela, mas os policiais meio que assim, não deram muita bola, falaram que ali era muito comum ter muitos jovens e que isso acontecia, que provavelmente ela estava bem e estava em algum lugar porque ela quis. Então pra polícia eles só deram a Elizabeth como desaparecida depois de 48 horas. Então até esse período eles não tinham feito nada, porque pra eles basicamente ela estava em algum lugar da ilha se divertindo, não tinha por que se preocupar. O que eu já achei péssimo desde o começo, porque mesmo sendo um local onde tem muitos turistas, muitos jovens, se falou que está desaparecida, tem que ir atrás, tem que começar a fazer a busca, eles demoraram dois dias. E as amigas da Natalie contaram que a última vez que elas viram ela foi no carro com o Yora. Então a mãe da Natalie foi até o hotel e começou a perguntar pros funcionários sobre esse rapaz, se algum deles conhecia ou se eu havia visto ele lá algum dia. E na verdade vários funcionários conheciam ele e disseram que ele sempre estava por ali, ele era muito conhecido em Aruba por ficar indo atrás de mulheres, que ele sempre tentava se aproveitar das mulheres, que ele sempre ia nesse bar, causa em Charles e tentava levar as meninas pro apartamento dele, que ele sempre andava com os irmãos Calpões. Então obviamente essa é uma coisa que nenhuma mãe quer ouvir nesse momento, que a última pessoa que ela foi vista foi um cara que é conhecido por ficar indo atrás de mulheres. Então ela ficou bem desesperada e por sorte um dos funcionários sabia o nome completo do Yora. Então a partir dali eles conseguiram começar a investigação. E também foi nesse momento que começaram uma busca gigantesca pela Natalie por toda a ilha de Aruba. As pessoas literalmente saíram na rua, na praia, em todos os lugares procurando por ela, porque naquela altura ela podia estar literalmente em qualquer lugar. Então a família dela foi até a mídia pra implorar que se alguém soubesse qualquer coisa sobre o que aconteceu com ela, onde ela está, que fossem até eles, que eles só queriam a fila de volta. E a mãe dela disse que não deixaria Aruba até que encontrasse a sua filha. E a Natalie era uma pessoa muito querida, muito inocente. Se formou com honras, então tinha tudo isso e a mãe dela simplesmente queria encontrar a sua filha. Então no início da investigação do caso, a polícia tinha três teorias do que possivelmente aconteceu. A primeira teoria é que alguém havia feito alguma coisa ruim com a Natalie. A segunda é que ela estava bem e estava em algum lugar da ilha, mas não tinha como saber naquela altura o motivo dela estar nesse lugar. e a terceira é que ela havia sido sequestrada. Então a polícia foi até a casa do Yono para poder interrogar ele. Então quando a polícia perguntou, ele disse que sim, que ele estava com ela naquela noite, mas que ele levou ela para o hotel. E aí depois ele disse que levou ela para o hotel, mas que na hora de sair do carro ela caiu, se machucou e que ele tentou ajudar, mas que ela não quis ajuda. E aí eles resolveram deixar ela ali e ir embora e eles viram um homem todo de preto se aproximando dela que pareciam segurança. Então ele deu essas duas versões e os irmãos que sempre estavam com ele estavam lá na casa dele na hora que a polícia chegou e eles confirmaram a nossa versão. E aí a polícia foi ver as câmeras de segurança do hotel e não tinha nenhuma filmagem dela chegando no hotel naquele dia. Ou seja, era mentira o que eles falaram porque ela nunca chegou no hotel, nem na frente do hotel, nem em nenhum lugar próximo dali. ela não foi pro hotel. E aí a versão deles mudou agora eles disseram que eles foram pra um bar e depois desse bar todos juntos foram pra casa do Jonas. Depois a versão dele mudou de novo e ele disse que na verdade depois de sair do bar eles foram pra praia porque a Natalie queria ver os tubarões no mar e que eles deixaram ela na praia e foram embora. Ou seja, cada hora eles falavam uma coisa diferente então a polícia prendeu os três mas por falta de evidência eles tiveram que soltar os três. E aí eles apareceram com uma nova versão dessa vez disseram que eles foram até a praia e que eles deixaram a Natalie lá perto de umas cabanas de pescadores mas essa versão foi desmentida pelos próprios pescadores que estavam lá e eles falavam que não viram absolutamente ninguém nenhum adolescente nada não tinha ninguém na praia naquele horário então essa versão também era mentira e todas as versões que eles davam acabavam indo pros jornais porque o caso tava bem gigante então qualquer notícia nova que tivesse tava nos jornais tava na TV e quando essa versão dos pescadores chegou na TV apareceu uma moça e ela foi até a polícia pra contar que ela tava hospedada em um hotel que ficava bem perto dessas cabanas de pescadores na praia e que teve um dia que ela saiu caminhar na praia pela manhã saiu caminhar sozinha e ela passou por uma dessas cabanas e viu um homem sentado na frente então ela passou por ele e quando ela tava voltando apareceu um outro homem que saiu da cabana e foi atrás dela e esse homem tentou pegar ela e colocá-la dentro de um carro ela conseguiu gritar bastante e conseguiu de alguma forma escapar então algumas pessoas que estavam por perto também foram ajudar ela então ela contou que o sequestrador da Natalie poderia ser esse homem que também tentou sequestrar ela então quando o Yoran disse nessa versão que deixou a Natalie lá sozinha na praia e foi embora possivelmente esse homem poderia tê-la sequestrado mas o problema dessa história é que tinham vários pescadores por lá e eles não viram nada e o local que o Yoran falou era exatamente o local onde os pescadores estavam então eles veriam alguma coisa se tivesse alguma coisa estranha acontecendo ali e eles não viram então não tinha como comprovar se aquilo realmente aconteceu ou não mas provavelmente não aconteceu porque eles teriam visto então nessa altura a família da Natalie resolveu oferecer 200 mil dólares pra quem fornecesse qualquer informação sobre o paradeiro dela ou soubesse onde ela estava e a família dela não parou de procurar por ela nem por um segundo desde o momento que eles souberam que ela tinha desaparecido eles fizeram tudo o que eles podiam eles iam na mídia eles procuraram muito como eu disse o caso ficou gigante então muitas pessoas ajudaram e simplesmente não aparecia nada absolutamente nada teve até uma espécie de roupa que apareceram depois mas aí foi confirmado que não eram da Natalie então assim não tinham pistas pra seguir era pouquíssima coisa ninguém sabia de nada as últimas pessoas que estavam com ela cada hora falavam uma coisa o que pra mim foi bem estranho isso cada hora eles deram uma versão e a polícia simplesmente não fazer nada quanto a isso e aí apareceu um cara chamado Steve C que era meio esquisito ele parecia meio suspeito isso porque uma semana depois do desaparecimento da Natalie ele foi por vontade própria até a polícia e disse que viu os irmãos e o Yoran deixando a Natalie na frente do hotel e isso porque ele quis ir até a polícia dar essa informação mas como eu disse não tinha imagem dela chegando então era mentira justamente por ele ter mentido a polícia prendeu ele e aí no interrogatório ele disse que no dia que ela desapareceu ele estava trabalhando num cruzeiro ele era DJ e ele disse que ficou nesse cruzeiro durante todo aquele dia que ele dormiu lá ou seja era impossível que ele tivesse visto alguém deixando a Natalie na porta do hotel então assim qual o sentido desse homem ir até a polícia por livre e espontânea vontade e dizer que viu os irmãos e o Yoran deixando ela lá no hotel sendo que ele não viu nada e aí a polícia foi investigar mais a fundo e na verdade ele não havia trabalhado no cruzeiro naquele dia como ele disse então a versão dele muda e ele disse que na verdade ele estava no bar junto com eles e aí várias testemunhas acabaram confirmando que ele estava no bar lá no dia também só que também não tinha nenhuma evidência que pudesse comprovar que ele estava envolvido de alguma forma ou que ele tivesse feito alguma coisa então sem provas não tinha como deixar ele preso então ele foi solto e aí agora a polícia estava tentando procurar outros suspeitos que pudessem estar envolvidos no caso então no dia 22 de junho de 2005 a polícia prende o pai do Yoran que se chamava Paulus porque por algum motivo começaram a desconfiar que ele estaria envolvido então ele fica preso durante 4 dias ele é interrogado e são feitas muitas perguntas mas não tinham evidências alguma que comprovassem o envolvimento dele no caso então ele é solto na verdade o Steve C o DJ e o pai do Yoran foram soltos no mesmo dia e tem um detalhe que eu acho importante mencionar é que o pai do Yoran ele estava no caminho para se tornar juiz quando o caso aconteceu e o Yoran era afilhado do chefe de polícia na época então para muitas pessoas foi muito frustrante descobrir isso porque parecia que ele estava sendo privilegiado ele mentiu várias vezes para a polícia a cada hora ele dava um depoimento diferente e aí parecia que nada acontecia com ele justamente por ele ser afilhado do chefe de polícia e aí no dia 25 de julho os pais da Natalie oferecem 1 milhão de dólares para qualquer pessoa que pudesse dar alguma informação nova ou que soubesse qualquer coisa sobre o paradeiro da Natalie mas nada não apareceu absolutamente ninguém com informações novas eles não conseguiram encontrar nada sobre ela assim ou alguma coisa que ela usou no dia não tinha nada e também a Aruba é uma ilha então muitas pessoas já começaram a dizer que provavelmente jogaram o corpo dela no mar e que nunca iam encontrar e o caso aconteceu em 2005 e como não surgiam provas novas ele ficou meio que parado até 2007 então no dia 21 de novembro o Yoran e os irmãos Kalpoi são presos novamente porque eles ainda eram considerados suspeitos então no dia 18 de dezembro as autoridades de Aruba resolvem encerrar o caso por falta de novas evidências e provas então os três suspeitos são soltos novamente e eles declaram o caso fechado só que aí no dia 8 de fevereiro de 2008 com uma câmera escondida um repórter conseguiu conversar com o Yoran dentro do carro e aí ele confessou o crime ele disse que a Natalie e ele estavam na praia e ela acabou tendo um colapso e aí ele se desfez do corpo ele disse que ele achava que ele era muito sortudo que nunca conseguiram encontrar o corpo porque se conseguissem ele com certeza estaria preso obviamente o repórter joga esse vídeo na mídia e aí todo mundo começa a falar sobre isso mas o Yoran disse que era tudo mentira que aquilo que ele disse ele inventou que não era verdade e a real desse caso é que nunca conseguiram achar absolutamente nada então é muito difícil você conseguir culpar uma pessoa se você não tem prova nenhuma não tem um vídeo não tem um DNA não tem nada que encontraram não tinha nada então como você incriminar uma pessoa por mais que toda hora ela mude de versão uma hora diz que estava com ela outra hora diz que não estava outra hora ele confessa e diz que mentiu então é muito difícil porque tem que ter provas e o Yoran se aproveitava muito da situação em que ele estava porque falavam muito sobre ele na mídia toda vez que falavam sobre o caso então desde o início ele se aproveitou disso teve até uma vez que ele ligou para a Fox News e disse que queria dar uma entrevista para eles e que nessa entrevista ele ia contar toda a verdade sobre o caso coisas que ele não tinha contado ainda então a Fox pagou bastante dinheiro para ele fizeram a entrevista e nessa entrevista ele dá uma nova versão ele disse que ele conhecia um cara que tinha em torno de 30 a 40 anos que ele não ia dizer muito sobre as características desse cara e que ele pediu uma garota jovem e loira em troca de 10 mil dólares e aí ele entregou a Natalie para esse cara e que tudo isso aconteceu na praia no dia que ela desapareceu e aí beleza gravaram a entrevista antes da entrevista ir ao ar o Yoran liga para a Fox e disse que era tudo mentira que ele inventou tudo aquilo e que ele precisava de dinheiro por isso que ele inventou essa história mas a Fox decidiu exibir a entrevista mesmo assim porque eles queriam sei lá meio que mostrar o quanto o Yoran era uma pessoa completamente desequilibrada e que ele com certeza tinha algum problema porque toda hora ele inventava uma coisa diferente e que sei lá quem sabe assim eles conseguiam ajudar em alguma coisa no caso e aí mais tarde descobriram que o Yoran estava envolvido em tráfico de mulheres na Tailândia então há quem acredita que ele vendeu a Natalie como escrava sexual mas não há prova se isso aconteceu ou não é uma teoria baseada no fato de ele estar envolvido no tráfico de mulheres e aí no dia 10 de fevereiro de 2010 cinco anos depois do desaparecimento da Natalie o pai do Yoran morreu do nada enquanto jogava tênis duas semanas apenas duas semanas depois que isso aconteceu o Yoran liga para a mãe da Natalie dizendo que ele sabe onde estão os restos mortais da filha dela e que se ela pagar bem ele leva ela até lá e ele pediu 250 mil dólares para que ele fizesse isso então o FBI ficou envolvido em toda essa história porque eles iam tentar encontrar esses restos sem dar esse valor para ele obviamente então a mãe da Natalie disse que só daria esse dinheiro no momento que ele realmente levasse ela até o local e ela vesse que era verdade mas ele disse que ele precisava de pelo menos 25 mil adiantado que se não ele não ia levar e ele realmente conseguiu isso eles deram valor para ele então ele recebe o valor em dinheiro que ele pediu e aí ele disse que os restos da Natalie estão embaixo de uma casa que o pai dele estava construindo então antes de começar a construção ele enterrou a Natalie lá e tudo isso na época do caso mas a polícia nem precisou destruir essa casa para ver que era tudo mentira porque na verdade aquela casa já estava construída na época do caso então mais uma vez era mentira quando a polícia investigava ele fugiu para o Peru com o dinheiro que ele conseguiu e lá ele acabou apostando todo o restrito do dinheiro que ele tinha e também foi lá que ele conheceu uma garota chamada Stephanie Flores e tem filmagens de tudo isso dos dois conversando dos dois lá no cassino e na verdade a maior parte das coisas que eu estou contando para vocês sobre esse caso tem vídeos porque é um caso meio recente foi em 2005 então tem vários vídeos tem entrevistas tem essas filmagens do bar tem as filmagens do hotel dessas que eu estou contando agora tem bastante material em vídeo desse caso mas como vocês sabem eu não posso colocar aqui mas com certeza vocês vão encontrar bastante coisa se vocês jogarem no YouTube mas aí enfim tem filmagens dele com essa garota Stephanie e aí eles conversam ela sai ele sai depois e os dois vão para o hotel em que ele estava hospedado e eles entram no quarto do hotel e depois só aparece ele saindo os dois entram juntos mas só ele sai ele pega todas as coisas dele e vai embora e aí quando eles entram no quarto eles encontram a Stephanie morta ele matou ela lá dentro e deixou o corpo lá e essa moça a Stephanie ela era a filha de um político então assim rapidamente o caso foi para a mídia e obviamente muitas pessoas conheciam o rosto do Yoram porque o caso ficou muito grande o caso da Natalie então tinha foto dele no jornal o tempo todo e ele estava fugindo da polícia então ele foi para o Chile e lá um guarda reconheceu ele chamou a polícia e conseguiram finalmente prender o Yoram e ele foi sentenciado a 28 anos de prisão pela morte da Stephanie o que na minha opinião é muito pouco a pena dele devia ser muito maior e também contam que na prisão ele já confessou várias vezes a morte da Natalie e ele conta histórias lá sobre isso mas a verdade é que ele já mentiu tantas vezes que ao mesmo tempo que realmente ele pode ter matado ela e ele é o maior suspeito do caso não tem provas nenhuma e como ele mente muito algumas pessoas acreditam que ele esteja mentindo também porque afinal ele já está preso e aí agora ele resolveu dizer que sim foi ele que matou e quando ele foi preso a família da Natalie decidiu pedir para que o caso fosse encerrado e ela fosse dada como morta isso foi em 2012 basicamente porque não ia aparecer mais nada sobre o caso não apareceu durante todos aqueles anos então não ia aparecer e eles queriam colocar um fim nisso o maior suspeito estava preso então eles pediram para que fosse declarado que ela estava morta para finalmente terminar o caso e também porque eles tinham guardado bastante dinheiro para os estudos dela e agora eles precisavam desse dinheiro para usar com os estudos do irmão mais novo mesmo porque eles gastaram muito dinheiro na investigação e tal então eles fizeram isso para poder usar o dinheiro e finalmente encerrar pelo menos para eles o caso porém em 2015 o pai da Natalie voltou para Aruba com um investigador e até hoje ele disse que acredita que o que aconteceu foi que o Yoram pediu e pagou para um bartender para colocar alguma coisa na bebida da Natalie e depois ele a matou e pagou criminosos para que eles se livrassem do corpo o pai da Natalie diz até hoje que ele tem certeza que o Yoram e os irmãos Calpões sabem exatamente o que aconteceu com ela mas que ninguém conseguiu tirar essa informação deles e que eles provavelmente nunca vão confessar em 2017 foi feito um documentário chamado O Desaparecimento de Natalie Holloway onde um homem chamado John Ludwig conta que o Yoram pagou 1.500 dólares para ele ir até o local onde aparentemente os ossos da Natalie estavam enterrados que era tipo um deserto junto com um cactos que a maior parte desses ossos foram quebrados mas que eles ainda existiam e ele contou também que o que aconteceu foi que a Natalie teve uma reação a alguma coisa que o Yoram colocou na bebida dela e por conta disso ela faleceu eles foram até o local encontraram os ossos fizeram testes e descobriram que não eram da Natalie em março de 2018 esse mesmo cara foi esfaqueado por uma mulher porque ela disse que ele tentou sequestrar ela então ele estava com uma faca na mão ela conseguiu pegar a faca dele e dar uma facada na barriga dele então ela deixou ele lá e fugiu chamou a polícia e ele ficou lá sangrando então quando a ambulância chegou ele foi até o hospital mas ele não resistiu ou seja esse homem falou todas essas coisas mas os ossos encontrados não eram os da Natalie nesse documentário eles exploram bem essa teoria e apesar de tudo isso apesar de ele ter dito que o Yoram contou pra ele que foi isso que aconteceu o próprio Yoram nunca confessou o crime assim como os irmãos eles nunca confessaram nenhum envolvimento com o crime hoje ele cumpre pena apenas pelo assassinato da Stephanie não pelo da Natalie e tem vários livros sobre o caso também tem dois filmes que também foram inspirados nesse caso e nos livros também discutem bastante essas teorias apesar de nenhuma delas até hoje ser comprovada e esse foi o caso de hoje gente comentem aqui o que vocês acham eu particularmente acho que foi o Yoram que ele nunca vai confessar porque afinal ele já está cumprindo pena por outro crime e se ele confessar por esse a pena dele vai ser muito maior porque eu achei a pena dele muito pequena e ele não confessou até hoje nunca vai confessar infelizmente não encontraram nada não encontraram os ossos dela nem o corpo então fica muito difícil mas eu acredito que como ele é o principal suspeito e ele é muito bizarro e mentiroso e todas essas coisas eu acredito que seja ele e quero que vocês comentem aqui o que vocês acham que aconteceu com ela quem vocês acham que é o culpado comenta aqui pra mim não esquece de se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar o like pra mim também nesse vídeo se você gostou o vídeo completo aqui na descrição pra vocês aproveita e me segue lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui e é isso gente eu vejo vocês no próximo vídeo não esquece de se inscrever